O que fazer se meu cachorro foi picado por uma cobra? Excelente pergunta, Felipe. Então, a gente estava falando aqui que o soro é um soro público, é um soro dado pelo SUS, só que a gente está falando do soro de uso humano. O soro veterinário é uma outra história. Os laboratórios públicos não fazem soro veterinário. Quem faz é um laboratório particular. Mas existe? Existe. Só que é um soro geral. Aí sim. O que eu faço? Para poder vender, eu faço um soro com veneno de jararaca, de cascavel e de sorocucu. E faço um pool de veneno e faço um soro genérico. E funciona? Então, para um cachorro, funciona. Mas é muito geral. Para o ser humano não dá para fazer isso. E aí você pode comercializar um soro desse. Então, tem nas lojas agropecuárias, você pode ter em casa. Mas é muito importante saber. Porque o soro veterinário não deve, em hipótese nenhuma, ser aplicado no ser humano. Ah, é? De jeito nenhum. Apesar da produção, a base da produção ser a mesma, injeta no cavalo, toda aquela coisa. O grau de purificação é outro. Então, o soro humano é muito mais purificado. A gente tem todo um controle do Ministério da Saúde. O soro veterinário, não. Então, dá para usar? Dá para usar. Dá para ter em casa? Dá para ter em casa. Mas uma coisa não se mistura com a outra. Dá para usar em cachorro. Em cachorro, em gato, no gado, em cavalo. O soro veterinário, ele é para qualquer animal. Não é para uso humano. Em hipótese, tem uma. Ah, mas não tem o soro humano em emergência? Não. É melhor não do que... Não. Porque, lembra, é anticorpo de cavalo. E ainda não é tão purificado assim. Então, você ainda pode ter uma reação ao soro. Entendi. Pode piorar a situação. Pode, pode. Essas coisas de tentar resolver o problema com gambiarra, não dá certo. Melhor que não. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.